Como o estresse pode intensificar os sintomas da menopausa e quais são as formas de gerenciar essas questões? Olha, pergunta linda por vários fatores. Estresse é o mal do século? Sim. É o que mais tem impactado? Na saúde de tudo. Acho que a saúde mental hoje é o nosso objetivo de vida. Na saúde física e mental. Total. E aí o estresse ele entra com vários fatores. Eu falei um pouquinho do cortisol. Isso. Então lembra só que detalhe interessante, porque o estresse ele pode ter dois efeitos em relação aos sintomas. Ele pode exacerbar alguns e suprimir outros. Por quê? Pensando na fisiologia hormonal. Se você tem muito cortisol, o cortisol se liga no carrinho lá do CBG e faz com que a progesterona que você está suplementando, usando, colocando via vaginal, não consiga agir. E aí olha qual é o grande problema. Na reposição hormonal, o estradiol e progesterona, eles se equilibram. O estradiol é a criança arteira. A progesterona é a supernene. Então a supernene é quem organiza o efeito. Por quê? Porque estradiol demais da dor mamária, estradiol demais da dor de cabeça, estradiol demais da celulite e lipedema. O hiperestrogenismo, ou o que a gente chama de dominância estrogênia, ou desequilíbrio dessa região, aumenta sangramento, aumenta surgimento de pólipo, de câncer de mama, de câncer de endométrio. Então a babá, ela precisa estar muito atenta aqui o tempo inteiro. A progesterona, né? A babá, a progesterona. O grande problema, o estresse deixa a babá presa em cárcere privado. Ela não age, porque ela não tem carrinho de transporte. Então hipercortisolismo pelo estresse gera queda de progesterona. Queda de progesterona acaba com o equilíbrio, o estrogênio sobe. Estrogênio alto é ruim para o organismo da mulher. E da barriga. Da barriga também, ó. Aumenta a estrona e aumenta a gordura abdominal. E aumenta a insulina. E aumenta a insulina. E aí o outro grande cenário. Pipos de estresse geram liberações de noradrenalina, piora os calores. Exatamente. Então tem esses dois cenários que você começa aqui nos pacientes. Crise de pânico, crise de pânico, total. Depressão, acumulado, né? Então como manejar isso? Através da terapia hormonal de forma adequada. Terapia com o seu psicólogo. Isso faz diferença. Toda paciente em meio de você precisa de... Quer administrar o estresse. Tem que escolher o que é para você se preocupar. O que você precisa administrar. O que é realmente importante e o que não é. Você está valorizando o que não é. Agora a tática de não discutir problemas depois das 18 é perfeito. Fantástico. Lá em casa tem... Eu fiz um podcast com o Cátia falando disso. Perfeito. O Cátia lá em casa não se briga depois das 18. De igreja para amanhã e amanhã já mudou. Já mudou. Você sabe, Alex? Já cai a intensidade. Total. Você sabe que é uma coisa super engraçada. Eu, na pandemia, eu tive uma crise de pânico. Nunca tinha tido. Tive. Achei que ia morrer disso a essa. Estou passando mal. Estou infartando. Fui para a janela. Tive um episódio. Abri a janela. Não estou respirando. Estou super mal. E a Ana Alexia, que é a minha parceira de vida, resolveu marcar uma terapeuta para mim. E eu sou sistemático em tudo. Cheguei lá e fui fazer uma teleconsulta com a minha terapeuta. Ela disse assim, pois não, André. Como é que eu posso ajudá-la? Você está buscando alguma coisa específica. Eu digo, ajuda. Não sei o que. Não sei como. Nunca fiz. Mas estou precisando. Aí começamos. Aí eu disse a ela, deixa eu só definir algumas coisas com você. Porque uma coisa que eu faço com minhas pacientes é alinhamento de expectativas em relação ao tratamento. Então eu já digo o que é que pode, o que é que dá. Eu já faço um contrato com ela. E aí eu disse, vamos fazer um combinado. Deixa eu dizer como é que vai funcionar essa terapia para mim. Ela disse, ah, é você que define a regra. Eu digo, eu queria. Se fosse possível. Porque assim, eu sou sistemático num grau que eu preciso que a gente combine, preciso que a gente faça terapia em dias da semana diferente. Ela disse, fica um pouco complicado. Geralmente a gente deixa dias fixos. Mas por quê? Porque eu resolvo meus problemas por dias da semana. Na segunda eu só resolvo problema pessoal. Na terça é problema familiar. Na quarta é de relacionamento. Na quinta é trabalho. Ela começou a rir. Eu disse, claro, você vai me enlouquecer de querer que eu resolva um problema na segunda, na terça. Os da segunda já são muitos. Eu brinco com a Ana Lex. Às vezes, amor, não sei o que. O relacionamento é, não amor, esse seu problema é na quarta. Hoje é do trabalho. Não vamos misturar aqui, não. E ela se acabando isso aí. Como é que esse mundo é louco? Que eu digo, e outro detalhe importante. Nesse momento da minha vida, eu só preciso que você me deixe uma boia para eu respirar. Não me peça para eu me aprofundar nos problemas. Quando eu não estou podendo, eu só quero um bom salva-vidas agora. Nesse momento, me prepara para depois mergulhar. Muito engraçado. E ela se dava uma risada comigo. É verdade. É assim que funcionei. A gente terminou. Hoje somos grandes amigos. A equipe multidisciplinar aqui é fundamental. E aí, um detalhe para as mulheres. Você não está ficando louca. Você só está na menopausa. Exatamente. Faz isso, né? Precisa entender. É que nem TPM. A Rita ali falava assim, TPM, totalmente louca. Não, TPM. Totalmente perturbada e maluca por cinco dias. Eu falava isso. E aí, a gente tem que ter um cuidado, porque muitos psiquiatras que não têm essa visão ampla, o primeiro sinal prescreve um antidepressivo ou um antipsicótico para essas pacientes, que bloqueia a função estrogênica. E aí, piora muito mais. Tem que fazer a coisa muito casadinha. Muito. Tem que ter aquele gineco que tem essa... Conversa. Que conversa. O psiquiatra e o psicólogo. Exatamente. Lisa Moscone. Ela é um dos TEDs mais assistidos, que chama o Cérebro da Mulher da Menopausa. Eu estou em contato com ela pelo Instagram. E ela vai lançar o Menopause Brain. Em março do ano que vem, eu já até comprei pela Amazon, está Sold Out, o pré-lançamento. E eu estou... Ela é da Universidade de Nova York. Mas só chega em março. Só vai ser lançado em março, mas já está Sold Out, está prevendo em março agora. Tá. Depois me passa o link. Eu já vou lhe mandar, vou lhe trazer de presente. Estou querendo trazer ela para o curso. Ela é uma super acessível. Converso com ela no Instagram. E ela tem uma... Chama Menopause Brain. É o Cérebro da Menopausa. E aí, a coisa mais interessante é que ela traz uma pontuação verídica. Ela diz assim, ó. Todo mundo está olhando para o ovário, mas a menopausa é uma doença cerebral. E tem todo sentido. A hipófise é que dispara tudo. E aí, olha que coisa interessante. Ela diz assim, ó. O centro de controle da temperatura para os fogachos. Hipotálamo. O centro da memória. Córtex. O centro das emoções. A mídala. Tudo está no centro. Então, a menopausa é uma doença cerebral. Porém, qual é o gatilho para isso? Deficiência de estrogênio no ovário. Então, a bagunça é o estrogênio que o ovário deixou de produzir. Porque o cérebro deixou de... De mandar o comando. O ovário infeliz. Exatamente. É a começa no cérebro. Exatamente. É o sistema neuroendócrino ovariano. Perfeito. E essa é a intercomunicação. Então, a saúde mental é vital. Entender. Aumenta a deficiência de estradiol. Diminui a produção de serotonina, que é o hormônio de bem-estar. Diminui a produção de ocitocina, que é o que dá prazer pela vida. Exato. Então, você começa a ter uma falta de prazer, uma falta de energia. Você começa a ter alterações de memória. Risco aumentado para a ansiedade, para a depressão. E aí, entra um contexto muito interessante em relação à saúde mental. Por quê? A saúde mental, ela também passa pelo intestino. Sim. Por vários fatores. Primeiro, porque a produção de serotonina é ali de 80% a 90% intestinal. E existe uma bendita de uma enzima chamada beta-glucuronidase, que é a enzima que desconjuga ou conjuga os hormônios estrogênicos. Aí, olha que interessante. Vale a pena a gente falar sobre isso, que poucos médicos ouviram falar sobre estroboloma. Estroboloma é um agregado de genes produzido pelas bactérias do intestino, que tem a capacidade de dizer se aquele hormônio que você tomou, produziu ou passou, ele vai ser eliminado ou ele vai ser reabsorvido. Então, quando você passa um gel aqui na sua perna de estrogênio, esse gel, ele vai passar pela circulação, vai fazer uma passagem hepática, metabolização fase 1, metabolização fase 2, vai ser excretado pela bíblia e cai no intestino. Quando cai no intestino, existe uma coisa interessante. A lina ainda vai ter essa... Se vai ser absorvida, vai ser dispensada. E esse é o detalhe importante, por quê? Quando ele passa no fígado, imagina o estradiol. O estradiol, quando ele passou no fígado, se ele está em excesso e o corpo precisa eliminar, ele coloca um pin para que no intestino eles leiam o que ele está marcado. Coloca um pin e aí o estradiol vira o 17-glucuronide-estradiol. Quando esse 17-glucuronide-estradiol cai no seu intestino, dependendo de como funciona o seu estroboloma, ele vai dizer assim. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem um pin aqui marcado. Se eu deixar esse pin aqui, esse estrogênio vai ser eliminado nas fezes. Se eu tirar esse pin, esse estrogênio deixa de ser 17-glucuronide-estradiol e volta a ser estradiol. Estradiol o corpo quer, volta para a circulação e vai estimular cérebro, pâncreas, vai para todos os órgãos. O tipo de alimentação que você consome, utilização de antibióticos... Que não é a absorção do estradiol. Exatamente. Ou aumenta. Que aí pode ter esse efeito, pode piorar. Que é uma loucura, porque as pessoas acham assim, ah, a produção de serotonina é a serotonina que vai para o cérebro. Não, é o que vai ser absorvido para a produção. Porque as pessoas confundem. Confundem um pouco. Então, a serotonina que é produzida no intestino é que vai para o cérebro? Não. É que faz o processo da absorção para ser produzido lá. E aí o problema é, às vezes tem pacientes que estão super bem com a sua dose, com a terapia. Agora aconteceu muito na época do Covid. O paciente estava super bem já fazendo terapia, começou a usar aquele monte de medicação. Antibiótico, antifústico, parasitário, aquela loucura. Tudo que foi feito ali, e a mulher começava a ficar ruim. O que estava acontecendo era, a atividade intestinal começou a funcionar de forma errada. Por quê? Se você passou o gel aqui na perna, e aí ele passou, chegou no intestino, foi marcado para aquele excesso do gel ser eliminado e não foi, ele volta a circular de novo. E aí quando você passa no dia seguinte, você colocou a dose de um dia com a dose do outro. Exatamente. E se ela eliminou demais, a paciente fica um ralo aberto. Você fica aumentando a dose, um miligrama, dois, três, quatro, e a paciente não melhora. Ele não está, não adianta, porque não está entrando. Então, tem que saber como é que funciona o ralo. E o ralo está no intestino, e o intestino está na sua alimentação e no estresse, porque estresse gera alteração da permeabilidade intestinal. Com certeza. Tem um negócio interessante. É bem mais complexo do que as pessoas pensam. Não é tão simples. Só um outro detalhe importante. E aí a via, como é que a via de administração entra aí? Os comprimidos contendo etnil estradiol para reposição hormonal, quando ele chega no intestino, o intestino tem as células chamadas enterossos, que são as células intestinais, que regulam toda a nossa imunidade. Por isso que o menopausa aumenta o risco de doença autoimune quando não tratada, porque a nossa imunidade é intestinal. No intestino, entre as duas células, existem dois fios de cadarço que são apertados. Um fio desse cadarço é uma proteína que chama Claudina. Uma outra perna desse cadarço chama Ocludina. E quem dá o nó é uma proteína chamada Zonulina. Então, Claudina, Ocludina e Zonulina. Os fios de cadarço fazem com que esse nosso intestino, os células do enterossos, fiquem bem juntinhos. Para poder ser permeável ao que interessa. Exatamente. Permeável ao que interessa e fechado ao que é ruim. E aí, a utilização de pílulas anticoncepcionais ou da reposição hormonal contendo estrogênio oral aumenta a liberação de Zonulina no intestino, quebra a permeabilidade. E uma situação que hoje se chama de Leaky Gut, intestino permeável. Hoje em dia tem o Leaky Gut com o Leaky Brain. Isso mesmo. Tem muita coisa da relação intestino-cérebro sendo estudada e o Leaky Gut com o Leaky Brain. É, porque você está passando coisa que não absorve. Então, a utilização de terapia hormonal pela via oral, especialmente pílula, o trabalho é com pílula. Ele mostra, no drama saquiétrico, ele aborda um pouco disso. Ele mostra que a utilização de estrogênio, especialmente os não isomoleculares pela via oral, quebra essa ligação de um problema ainda maior. Diminui a produção de B6, B9 e B12, que a gente acabou de falar que é quem ajuda a produzir serotonina. É verdade. E começa a diminuir a absorção de zinco e magnésio, que tem o efeito na melatonina. E aí, acabou. Lascou isso tudo. Então, veja como isso tudo... E se você não fecha isso, não adianta ficar repondo, repondo e repondo. E isso tem total relação com a saúde mental. Não impacto, com certeza. Se você não tiver um intestino bom, você não tem saúde mental. Definitivamente. E aí E aí E aí E aí E aí